Estamos super felizes, bastante contentes com essa evolução de Corumbá no nível de competitividade do turismo brasileiro. Muitos estão me perguntando como é que a gente consegue ser tão premiado e evoluir tanto nos três últimos anos, principalmente nesse índice. A primeira questão, a partir de 2013 o nosso governo fez esse índice, o diagnóstico do índice de competitividade, a Bíblia, o plano executivo da Fundação do Turismo e por ali caminhamos. Então, esse índice de competitividade, esse diagnóstico é fundamental para nós, porque hoje, agora, não só com a premiação, mas com o nosso diagnóstico, nós estamos com o nosso plano executivo para o ano que vem e para ganhar muito mais competitividade para o Pantanal de Corumbá. Quatro prêmios e duas melhores práticas. Uma com a organização e implementação do Observatório de Turismo da cidade de Corumbá e a segunda é uma grande parceria com a Fê Comércio, que foi tornar o Centro de Conversões de Corumbá um espaço efetivo também do SESC. A Fê Comércio da cidade de Corumbá e a segunda é uma grande parceria com a Fê Comércio da cidade de Corumbá e a segunda é uma grande parceria com a Fê Comércio da cidade de Corumbá.